Você tem acompanhado os jogos do Londrina, você tem acompanhado as mudanças que estão acontecendo no clube, escutei uma conversa falando que o Donizete seria o próximo presidente, que ele estaria dando assessoria, isso é verdade? Você pode afirmar alguma coisa? Não, olha, por enquanto só vê especulações, muitas conversas nos bastidores de esporte, principalmente do futebol, pelo Brasil, pelo brasileiro gostar muito de futebol, tem muita especulação, isso aí tem direto. Você acha que o clube vai haver mudanças mesmo? Você acha que tem condições deles melhorar bastante? Acredito que sim, porque o presidente que hoje se encontra na direção do Londrina, ele tem ali uma programação, coisas que os demais presidentes não tinham ali no papel, uma programação bem feita, um negócio incertinho. Posso dar beijinho? Depende aonde.